E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e esse vídeo é só pra anunciar que neste exato momento estou em live lá na Azubo.tv E que esse mês a gente vai testar fazer live todos os dias de semana, ou seja, de segunda a sexta, às 16 horas lá na Azubo Os jogos vão variar, vai ser desde, mano, de GTA, Hearthstone e tal Normalmente vai ter mais um foco pros jogos que são competitivos, tipo Hearthstone e Rocket League Mas vai ter jogo campanha também, vai ter corridinha no GTA, vai ter uma porrada de coisa Então todos os dias às 16 horas estarei no Azubo.tv barra Patife O link tá aí no topo da descrição todos os dias de semana, de segunda a sexta e talvez nos domingos à noite também vai ter live Mas a princípio esse vídeo é só pra avisar que agora eu estou em live lá no Azubo E todos os dias das 16 em diante, até a hora que a live se estender, estarei ao vivo, beleza? Mas não percam que sempre vão ser lives não muito longas, ok? Então eu te espero lá, tamo junto, abraço do Patife e até a próxima E valeu!